Boa noite Muito obrigado Senhor por esse dia que vai terminando Que ele leve embora tudo aquilo que não deu certo hoje Amanhã é outro dia e eu terei a chance de recomeçar e tentar novamente Que nossa noite seja repleta de paz, amor e esperança Que os anjos iluminem seus caminhos As noites mais escuras produzem as estrelas mais brilhantes Para você eu desejo uma noite tranquila e um amanhecer cheio de realizações Que a paz do Senhor Jesus Cristo transborde no coração de todos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite